De Pablo Neruda Faz tempo Faz tempo numa viagem descobri um rio Era apenas um menino, um cão, um pássaro Aquele rio nascente Sussurrava e gemia entre as pedras da ferruginosa cordilheira Implorava a existência entre a solidão de céu e neve Lá longe, acima Eu me senti cansado como um cavalo velho Junto à criatura natural que começava a correr A saltar e crescer A cantar com voz clara A conhecer a terra, as pedras, o transcurso A caminhar noite e dia A converter-se em trovão Até chegar a ser vertiginoso Até chegar à tranquilidade Até ser largo e presentear a água Até ser patriarcal e navegado Este pequeno rio Pequeno e torpe como um peixe metálico Deixando aqui escamas ao passar Gotas de prata agredida Um rio que chorava ao nascer Que ia crescendo ante meus olhos Ali nas cordilheiras de minha pátria Alguma vez e faz tempo eu vi Toquei e ouvi o que nascia Um latido Um som entre as pedras Era o que nascia O que nascia Vejo na pedra O máximo é o que nasce Sem tre spurta Obrigado.